Mala sem alça E comentando com as amigas que já fui e que não volto atrás Só sei que ainda me ama Pra quê? Pra quê? Ficar diante do espelho ensaiando frases pra dizer Se quando fica em minha frente cara a cara começa a tremer Sinal que ainda me ama Pra quê? Sem todos os seus caminhos eu vou sempre estar Você não vai ter chance de ninguém pensar Então o seu dinheiro é só a sua história Pra quê? Ficar se enganando nessa ilusão Toma sua mente no seu coração Não deixe nossa boca e encontre a mão Pra quê? Ficar dizendo por aí que não me ama Se as voces entregam e se acabam na cama E o teu coração te guia em minha direção Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Ficar diante do espelho ensaiando frases pra dizer Se quando fica em minha frente cara a cara começa a tremer Sinal que ainda me ama Pra quê? Sem todos os seus caminhos eu vou sempre estar Você não vai ter chance de me dispensar E todo o seu dinheiro é só a sua história Pra quê? Ficar se enganando nessa ilusão Ficar se enganando nessa ilusão Não toma sua mente no seu coração Não deixe nossa boca e encontre a mão Pra quê? Ficar dizendo por aí que não me ama Se as voces entregam e se acabam na cama E o teu coração te guia em minha direção Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Mala sem alça A boa do favor Sem todos os seus caminhos eu vou sempre estar Você não vai ter chance de me dispensar E todo o seu dinheiro é só a sua história Pra quê? Pra quê? Ficar se enganando nessa ilusão Não toma sua mente no seu coração Não deixe nossa boca e encontre a mão Pra quê? Ficar dizendo por aí que não me ama Se as voces entregam e se acabam na cama E o teu coração te guia em minha direção Pra quê? 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 Obrigado.